Boas-vindas a essa aula e olha só, qual que é o objetivo do itinerário que você está trilhando aqui dentro desse curso? Exatamente o seguinte, você vai sair do absoluto zero e ter segurança na logoterapia. Esse é o objetivo final de todo o itinerário que nós estamos trilhando e vamos continuar trilhando daqui para frente. Você vai sair do absoluto zero e ter segurança na logoterapia. Tiago, mas eu já venho estudando logoterapia, as obras de Viktor Frankl há algum tempo, então eu não estou do absoluto zero. Tudo bem. O que você vai ter dentro desse programa é, você vai ampliar sua visão de mundo. Ampliar a visão de mundo vai expandir sua consciência. Quanto mais abrangente é a nossa percepção de mundo, mais a nossa consciência consegue se conectar profundamente com essa realidade chamada mundo e dar uma resposta pessoal, viver um propósito de vida, viver uma vida com sentido. O propósito de vida de uma pessoa está diretamente relacionado à percepção que essa pessoa tem da realidade. Quanto mais ampla e precisa é a percepção que você tem da realidade, de uma forma mais impactante você é capaz de realizar o seu propósito. Isso você vai perceber nitidamente ao longo de todo o nosso programa. Então não importa se você está do zero na logoterapia ou se você já vem estudando logoterapia há algum tempo. Eu posso te garantir que independentemente disso, você vai ter uma expansão de consciência através desse curso. Um curso que tem esse objetivo de te dar fluência, domínio, domínio filosófico, histórico, cultural, científico, quando o assunto é sentido da vida. Tá joia? Bom, mas o objetivo aqui não é falar qual é o objetivo do curso apenas. O objetivo aqui dessa aula é eu falar exatamente como que, de repente, na minha vida, na minha trajetória, eu comecei a estudar a logoterapia de Victor Frank. E eu posso te garantir o seguinte, que tudo começou em 2010. No ano de 2010, eu comecei a estudar o que faz a vida valer a pena. Aquilo que os filósofos existencialistas chamam de existência autêntica. Esse foi o assunto que eu comecei a me indicar a estudar. Estudei, estudei, estudei intensivamente esse assunto, o que faz a vida valer a pena. Me deparei com uma obra de um autor, de um autor alemão chamado Hans Jonas. Se escreve Jonas, mas se fala Jonas. Hans Jonas. E ali, eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, entender que somente uma vida profundamente responsável, onde eu sou capaz de assumir os meus deveres cotidianos, aonde eu sou capaz de não jogar o peso, o peso das minhas responsabilidades sobre as costas de outra pessoa, somente naquele momento eu tive a oportunidade de entender que a responsabilidade, quando ela é assumida, o dever, quando ela é assumida, ele muda completamente a vida de uma pessoa. Entre os anos de 2010 e 2011, eu me dediquei especificamente ao pensamento de autores que me ajudassem a entender o poder que a responsabilidade tem na vida de uma pessoa. Bom, esse estudo já foi o primeiro estudo que me colocou nas portas da logoterapia, mas eu ainda não estudava logoterapia. No ano de 2012, eu comecei a fazer um trabalho voluntário. Comecei a fazer um trabalho voluntário, voluntariado, aonde o meu grande papel era visitar pessoas, na sua grande maioria, pessoas enfermas e idosos que tinham sido abandonados, praticamente abandonados pela família. Eu tirava o meu sábado e eu tirava o meu domingo para poder fazer esse tipo de trabalho. Então, o ano de 2012 foi um ano muito intenso de voluntariado. Eu chegava na casa das pessoas, batia na porta da casa delas, elas nem me conheciam, eu só me apresentava e falava que eu tinha vindo ali para poder conversar e simplesmente conversava com as pessoas, simplesmente conversava com elas. Ouvia as histórias delas e tudo mais, fazia companhia para elas. E o que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que a solidão, de alguma forma, associada à história de vida de uma pessoa, tem um potencial gigantesco de causar vazio existencial na vida delas. É muito fácil você perder o sentido da vida quando as pessoas mais importantes da sua vida se afastaram de você. É muito fácil você perder o sentido da sua vida quando você está em casa sozinho, sozinha, em isolamento. É muito fácil você perder o sentido da vida quando você está sofrendo de uma doença que limitou você no máximo que poderia. naquele momento eu percebi que eu precisava estudar alguma coisa a mais para que eu pudesse ajudar aquelas pessoas a encontrarem novamente o sentido de suas vidas. Foi então que eu me deparei com a obra de Victor Frank, Em Busca de Sentido. E ali, naquele momento, cruzando com essa obra, que foi um best-seller internacional de Victor Frank é que começou a minha história com a logoterapia, no ano de 2012. A partir dali, a partir da leitura daquela obra, eu percebi que eu precisava me aprofundar e estudar cada vez mais. A primeira parte do livro, se você já leu o livro Em Busca de Sentido, se não leu, leia. No Em Busca de Sentido, a primeira parte é muito tranquila, porque é um relato onde Victor Frank conta como que foi as experiências e os insights que ele tirou de dentro dos campos de concentração. A segunda parte do livro já é uma parte muito mais complicada, porque é um momento onde Victor Frank vai se aprofundar dentro da sua teoria, que é exatamente a logoterapia. Diante dessa realidade, o que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que logoterapia não se aprende sem uma dedicação forte. Por quê? Porque dentro da logoterapia existe uma barreira técnica de caráter filosófico, é importante você saber disso. Existem conceitos, existem terminologias, existem nuances dentro da logoterapia. Por exemplo, Victor Frank usa muito, 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 muito latim. palavras, expressões latinas que derivam da filosofia de Tomás de Aquino, da filosofia de Aristóteles, da filosofia do pensamento de Sócrates. E o que vai acontecer? Você precisa ter domínio técnico de expressões clássicas, por exemplo, para que você possa entender qual é a discussão que Victor Frank está fazendo naquele momento. Nenhum filósofo escreve algo a partir do nada. Todo filósofo, ele encontra um problema na realidade e, através da sua filosofia, ele vai dar uma resposta a essa realidade. Victor Frank foi um filósofo. Isso é importante você saber, tá? O maior diferencial da logoterapia está justamente na sua fundamentação filosófica. O próprio problema da falta de sentido da vida não é um problema psicológico, é um problema filosófico. Qual é o sentido da vida? Essa é a pergunta que permeia a filosofia há mais de 2.500 anos. Então, o que acontece? Existe uma barreira técnica que eu precisava transpor. E eu não conseguiria transpor essa barreira técnica fazendo um curso à distância. Por quê? Porque não existia. Não existia curso à distância naquela época. Só tinha cursos presenciais que eu poderia fazer. Muito distante, muito caros. O que eu comecei a ver diante da minha realidade naquele momento? Se eu quisesse ajudar aquelas pessoas a superarem o vazio existencial e a viverem uma vida com mais propósito, encontrar sentido no sofrimento que elas estavam passando, se eu quisesse esse objetivo, eu precisaria me forçar a transpor essa barreira sozinho. Sozinho. Através da literatura de Viktor Frankl. Um livro, um livro como esse daqui, esse daqui é um livro de Viktor Frankl. O livro é a melhor forma que nós temos de nos conectarmos com o pensamento original de um autor. Nenhum curso que você fizer na vida, nem o meu curso, nem de mais ninguém, você vai conseguir se conectar com o pensamento de um autor de uma forma mais direta do que através da própria obra do autor. Meus alunos que estudam filosofia comigo, eles sabem exatamente que o contato com um livro já é um contato secundário que você está tendo, que você tem com o pensamento filosófico daquele autor. Já é um contato secundário. Por quê? Porque todo o processo filosófico, pensar num problema que existe no mundo e tentar resolvê-lo, essa realidade toda aconteceu aonde? Na consciência desse filósofo. Na psique desse filósofo, isso foi processado interiormente por esse filósofo. O problema surge ali, ele é processado ali. E quando ele decide escrever, ele vai ter que transformar em palavras todo aquele processo interior, interno que ele viveu. Aquele processo de consciência que ele viveu. que é encontrar a solução para aquele problema. Vai ter que verbalizar isso. E no momento em que ele parte para a linguagem, aí a coisa já fica... Você já tem um contato secundário com o ato original desse filósofo. Com o exercício filosófico primeiro. Mas enfim, acho que eu estou complexificando demais o negócio aqui. Olha só. O fato é que, se você quer ter acesso ao pensamento original de um autor, vá às fontes. Eu sou um profundo defensor das fontes. Eu não acredito que a gente comece a estudar um autor por um comentador. Simplesmente por um comentador. A gente precisa ir às fontes. Então, por mais que você esteja fazendo esse itinerário agora, e eu esteja ajudando você a dominar essa linguagem, toda a linguagem técnica, todos os fundamentos da logoterapia de Victor Frankl, eu quero que você faça um mergulho nas fontes. Se você, de fato, quer conhecer Victor Frankl. Aí eu vou dar uma palavrinha sobre isso no final. Então, em 2012, eu mergulhei dentro da logoterapia, dentro das obras de Victor Frankl. que eu fui destrinchando, eu pegava dicionários com quase mil páginas para poder conseguir entender alguns conceitos filosóficos, astrear o pensamento do autor. Quando Victor Frankl, por exemplo, usa uma expressão latina, unitas multiplex, unitas multiplex em português, é unidade na multiplicidade. Logoterapia é um termo que é muito utilizado por Tomás de Aquino. Então, eu tive que ir até a literatura de Tomás de Aquino. Ao mesmo tempo, o que eu começo a perceber? Eu começo a perceber que a própria palavra logoterapia, existe uma tradição por trás dessa palavra logos, uma tradição grega. E eu preciso ir a toda a investigação grega, principalmente a respeito do espírito, para que eu possa entender o que é, de fato, logoterapia. E toda essa trajetória de ler algo em Victor Frankl, de voltar ao original, de onde veio aquela expressão, de onde que Victor Frankl retirou tudo aquilo, eu já fiz esse processo por você. Eu já fiz esse processo. E eu quero compartilhar esse caminho das pedras com você. Justamente para que você não precise gastar anos da sua vida, quatro, cinco, seis, sete, oito anos da sua vida, indo e voltando no pensamento de Victor Frankl, estando aqui no pensamento de Victor Frankl, tendo que voltar para ver aonde estão as fontes daquele problema sobre o qual Frankl está falando. Então, todo esse processo comecei a fazer lá em 2012. E de lá para cá, são anos e mais anos estudando a logoterapia de Victor Frankl. Tá bom? Então, olha só. 2012 foi a primeira vez em que eu me deparei com a realidade da logoterapia. E estudando logoterapia, eu comecei a perceber que eu poderia ajudar as pessoas que eu estava acompanhando, que eu estava atendendo, através de uma coisa chamada autotranscendência e uma outra coisa chamada autodistanciamento. Esse, por exemplo, são dois conceitos que Frankl trabalha dentro da sua obra. Autotranscendência. Em palavras simples, a gente vai se aprofundar mais nisso, é a minha capacidade de amar. Se eu consigo ajudar a pessoa que eu estou atendendo ali, no trabalho voluntário, não estou falando de atendimento clínico, nem nada nesse sentido. Era trabalho voluntário. Se eu consigo ajudar essa pessoa a amar intensamente, a alcançar níveis mais altos de amor, naquele momento eu sabia que eu estaria ajudando ela a encontrar sentido no sofrimento dela. Se eu consigo ajudar uma pessoa através de uma risada, através de humor, a esquecer da situação que ela está vivendo ali agora, nem que fosse por um segundo, por um minuto, eu estaria ajudando aquela pessoa a encontrar sentido na vida, por conta desse conceito logoterapêutico de autodistanciamento. Naquele momento, em 2012, eu comecei a perceber que sim, de fato, a logoterapia não é apenas uma teoria para poder ajudar pessoas dentro de um consultório psicológico, muito pelo contrário. Você vai entender a especificidade da logoterapia e ele não se estreita dentro de um contexto clínico, psicológico clínico. Ele passa por lá, mas ele não se limita ali. Prova disso é que se eu realizar autodistanciamento e autotranscendência na minha vida, eu posso viver na minha própria vida uma vida repleta de sentido. Uma vida muito significativa, uma vida intensa e que eu amo estar nela. Mas a gente vai falar a respeito desses conceitos ao longo do curso, tá bom? Não se preocupa não. Eu sei que às vezes parece... Nossa, o Tiago está falando grego. Calma, porque a gente vai trilhar todo o itinerário aqui. Fica tranquilo. No ano de 2017, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ter contato com estudos empíricos. Foi uma época onde eu percebi que eu precisava desenvolver um método com ferramentas muito específicas, com testes muito específicos, com técnicas muito específicas para poder ajudar de uma forma masterizada, ou seja, melhorar, alcançar o nível da maestria nos atendimentos que eu fazia. gerar o maior nível de resultado na vida das pessoas. E resultado, para nós, se chama transformação. Se chama sentido na vida. Eu precisava ajudar de uma forma mais eficaz as pessoas a encontrarem sentido na vida. Eu não concordo com essa ideia de que a pessoa precisa ficar anos sendo acompanhada por você para que ela possa encontrar sentido na vida. Eu não comungo dessa ideia. Eu acredito que uma pessoa pode encontrar sentido na vida de uma forma muito mais rápida do que isso se o profissional que está atendendo, ela, é um profissional de alto nível. É um profissional que estudou bastante, é um profissional com muita experiência e que sabe usar essa experiência para alcançar um alto nível de performance no seu atendimento. Acredito muito nisso. Isso começou a ficar claro para mim com os estudos empíricos. Eu mergulhei na literatura estrangeira. Li muitas e muitas pesquisas que foram publicadas nos Estados Unidos, no Canadá, em Israel, no próprio Irã e no próprio Iraque, que são polos onde nós temos também estudos muito interessantes de logoterapia, principalmente no contexto de pacientes terminais. Comecei a estudar a literatura logoterapêutica do Japão. Ali eu conheci, acabei conhecendo o Katsutaro Nagata. Comecei a mergulhar nos estudos austríacos e alemães. Foi o ano onde eu li muita coisa de logoterapia, muita mesmo. O que fez com que os meus horizontes se expandissem, porque até então eu tinha uma percepção, uma consciência de logoterapia ainda muito estreita, porque eu estava me atendo apenas à literatura latino-americana a respeito do assunto. Quando eu comecei a estudar, principalmente mergulhar nos estudos empíricos, eu percebi duas realidades. A primeira delas é que existe uma logoterapia completamente diferente do que aquilo que nós estamos acostumados aqui na América Latina. Em segundo lugar, a logoterapia não era a única ciência a lidar com o sentido da vida. Existiam outras ciências, outros estudos, outros pesquisadores mergulhando profundamente na logoterapia e trazendo estudos que ultrapassavam em nível de qualidade a própria logoterapia. Um exemplo disso é um estudo realizado pelo Dr. Michael Steger, nos Estados Unidos, onde ele realiza, ele constrói um teste capaz de ajudar pessoas a identificarem se a vida delas tem ou não tem sentido. Esse estudo foi desenvolvido pela equipe do Dr. Michael, lá nos Estados Unidos, e o que aconteceu? Ele superou, em termos de confiabilidade, de eficiência, o teste dos maiores logoterapeutas do mundo. Detalhe, Dr. Michael não é logoterapeuta. Naquele momento eu percebi, existe uma ampla ciência do sentido da vida que não se resume à logoterapia, apesar da logoterapia ser a principal referência nesse assunto. E nesse ano de 2017, além dos estudos empíricos, eu tive a oportunidade de dar à luz ao meu método, que eu chamo de método de design existencial. É a forma mais eficaz que eu conheço, que eu conheço hoje, de ajudar uma pessoa a encontrar sentido na vida. Eu chamo de método DEX também, que é o termo resumido. Muito bem, no ano de 2018, eu mergulhei ainda mais dentro do estudo da logoterapia. Só que dessa vez, eu comecei a ter contato com vários e vários logoterapeutas fora do Brasil. Foi nesse mesmo ano que eu tive a oportunidade de entrevistar a Dra. Elizabeth Lucas. Tem uma entrevista com a Dra. Elizabeth Lucas, que inclusive eu vou deixar logo aqui abaixo desse vídeo. Tá bom? Então você pode acessar, fazer o download dessa entrevista que eu fiz com a Elizabeth Lucas. Tive a oportunidade de entrevistar o médico japonês Katsutaro Nagata. Ah, Tiago, mas eu nunca ouvi falar dessas pessoas aqui. Calma, você vai ainda, quando mergulhar na logoterapia de fato, você vai ouvir falar bastante. Por quê? Só pra você ter uma ideia, Elizabeth Lucas e Katsutaro Nagata são duas personalidades do mundo que receberam a maior honraria mundial da logoterapia, chamado Prêmio Victor Frankl. Os dois são premiados com essa... receberam esse mérito. Katsutaro Nagata, além de ter recebido esse mérito, ele recebeu várias e várias medalhas internacionais por serviço prestado à humanidade, por exemplo. Inclusive, no meu programa avançado, ele tem uma aula lá dentro do... falando sobre psicossomática, no Psicossomática. Elisabeth Lucas, Katsutaro Nagata. Tive a oportunidade de ter vários e vários e-mails trocados com o doutor Alexander Battiani, que, na ocasião, era diretor-geral do Instituto Victor Frankl em Viena. Inclusive, com o doutor Alexander Battiani, quando a gente lançou pela primeira vez uma plataforma mesmo da Academia do Sentido, com diversos e diversos cursos, diversos materiais, materiais para download, com vídeos. Eu... numa das conversas que eu tive com o Alexander Battiani, ele ficou tão entusiasmado que ele mandou uma mensagem de boas-vindas a todos os nossos alunos da Academia do Sentido. Uma mensagem de apoio, realmente, como você pode perceber aqui dentro desse e-mail. E eu vou deixar a tradução desse e-mail logo aí abaixo do vídeo e você pode dar uma olhada depois. Tá bom? Então, esse ano, no ano de... entre os anos de 2018... Acho que eu vou até colocar aqui entre os anos de 2018. E o ano de 2020 foi um ano extremamente frutífero pra mim, no sentido de que eu fui tendo acesso a vários e vários pensadores que antes eu não tinha acesso. Troquei e-mail com o Franz Veseli, que é o genro de Victor Frankl. Tive a oportunidade de conversar diretamente com o Alex Veseli, que é o neto de Victor Frankl. E que desenvolveu... que criou o documentário Victor and I, né? Victor e eu. É um documentário sobre a vida de Victor Frankl. Tive a oportunidade também de ter acesso à doutora Heidt Schoenfeld. A doutora Heidt Schoenfeld, pra quem não conhece, é hoje a maior discípula da doutora Elisabeth Lucas. Inclusive, recebi esse livro no momento que ele foi lançado para a língua inglesa. Psicoterapia Centrada no Sentido, em português, da Elisabeth Lucas e da doutora Heidt Schoenfeld. Elas me enviaram a cópia em inglês da obra. E o que que acontece? Foi um momento onde, paralelamente a isso, eu comecei a estudar logoterapia não no Brasil, não na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, na Colômbia, não. Eu decidi estudar logoterapia nos Estados Unidos. E foi quando eu entrei para a American Dragon University, no dia 18 de setembro de 2018. E aí eu tive, esse daqui é o meu currículo de aulas lá, onde eu estudei e tive acesso a vários e vários assuntos. Logofilosofia, psicodiagnóstico e técnica de análise existencial pessoal, novas aportações da logoterapia, teoria e prática na entrevista logoterapêutica, e assim por diante, desenvolvi uma tese chamada Logoterapia Baseada em Evidências e Efeitos Fisiológicos de uma Vida com Sentido. Eu pedi para poder colocar em espanhol aqui, justamente para que você pudesse acompanhar aí alguns dos conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar. Concluí todas as disciplinas, inclusive a tese, a parte escrita da tese, em 16 de março de 2020. Isso daqui era um doutorado em logoterapia, bem na época em que começou a crise mundial da pandemia de coronavírus. Meus caros, só para poder dizer o seguinte a vocês. A maior parte dos conteúdos que eu tive acesso de logoterapia foi um conteúdo em um ambiente cultural completamente diferente do que nós estamos acostumados aqui no Brasil hoje. Então o que me faz um teórico, um pesquisador a respeito da logoterapia de Victor Frankl, que teve as suas bases em uma outra perspectiva, completamente diferente. E o que faz, inclusive, desse programa, desse curso, um curso tão único aqui nesse país. Não só porque é ministrado por mim, mas porque todas as bases e fundamentações que eu fui bebendo ao longo dos últimos anos foi na experiência prática, lá em 2012, com voluntariado. Esse voluntariado, ele se estendeu não somente a pessoas idosas e enfermas que estavam abandonadas pela família, mas eu entrei em favela, comecei a atender pessoas que estavam, enfim, completamente entregues às drogas, que tinham perdido filhos para as drogas. Então comecei a fazer um trabalho que se estendeu, principalmente no voluntariado, sem receber nada, de 2012 até 2015. Foram três anos intensos fazendo esse tipo de trabalho. Me dedicando intensivamente, na verdade nem foram três anos, na prática foram quatro anos, porque foi em 2012 inteiro, 2013, 2014, 2015, quatro anos dedicados a isso. Especificamente ao voluntariado, aplicando a logoterapia, não numa clínica ou num consultório chique aí em algum lugar, não, em favela, na casa das pessoas. Além dessa experiência prática, depois na segunda fase da minha trajetória com a logoterapia, eu tive a oportunidade de ter acesso a uma perspectiva completamente diferente do que aquilo que nós geralmente trazemos aqui dentro da América Latina. Diante de toda essa realidade, o que eu quero entregar para você? Eu não quero que você tenha que garimpar conteúdos por aí. Eu quero que você tenha acesso A tudo aquilo que eu aprendi sobre logoterapia de uma forma objetiva e de uma forma mastigada. É claro que isso daqui não é uma formação em logoterapia avançada, como por exemplo lá eu tenho o meu ProLai, que é um programa avançado que está disponível para os meus mentorados Black. Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui para você um conteúdo que já foi trabalhado, minuciosamente estudado, colocado em prática durante muitos e muitos anos. Eu quero entregar isso pronto para você. Para que você não precise ficar quebrando a cabeça e fazendo todo um processo de investigação, eu quero que você economize tempo da sua vida. Para que você não precise ficar gastando anos e mais anos e mais anos e mais anos fazendo toda essa investigação intelectual que eu tive a oportunidade de fazer durante os últimos anos. Tá bom? E ao mesmo tempo, eu quero te dar aqui os fundamentos. Os fundamentos da logoterapia. Existe uma característica muito específica dentro de uma boa parte, não de todas, tá? Mas de uma boa parte das pesquisas latino-americanas, que é o seguinte. Toda vez que você vai falar alguma coisa de logoterapia, você tem que começar a trazer os fundamentos. Eu acredito que com isso a gente perde tempo demais. Se toda vez que eu tiver que desenvolver uma pesquisa, um artigo científico, por exemplo, falando a respeito da logoterapia, e para isso eu tiver que lembrar o leitor de todos os fundamentos, eu perdi um espaço gigantesco. Se eu tenho um paper ali, um artigo de 15 páginas, 12 páginas, eu poderia trabalhar, esmiuçar o assunto. Eu vou ter apenas metade dessas páginas, vou ter 6, 7 páginas ali, para que eu possa desenvolver o assunto. O assunto que realmente importa, que é a parte mais avançada da logoterapia. Por quê? Porque eu vou ter perdido a primeira metade das páginas que eu tinha, simplesmente trazendo fundamentação teórica. Então eu quero que você saia daqui com os fundamentos, entendendo de fato logoterapia, justamente para que você já possa sair daqui e ir para um outro nível, que é estudar pesquisas avançadas de logoterapia, e não só de logoterapia, que envolvem sentido da vida. Tá joia? Ótimo, Tiago. Uma palavrinha aqui sobre livros. Sobre livros. Eu gosto, eu gosto de um estilo raiz de logoterapia. O que é um estilo raiz de logoterapia? É o estilo aonde nós começamos pelas fontes primárias. Então você vai à raiz. Qual é a raiz? Qual é a fonte primária da logoterapia? Victor Frankl. Leia tudo o que você puder de Victor Frankl. Adquira as obras de Victor Frankl. Eu vou deixar uma relação logo aqui abaixo do vídeo, já na ordem que você precisa ler. Então vai lá e faça uma verdadeira imersão nas obras de Victor Frankl. Comece pelas fontes primárias. Não comece por comentador. Não importa o que te digam. Não comece por comentador. Comece pelo original. Tá bom? Ótimo, Tiago. Depois dos originais, eu sempre recomendo que você tenha uma referência principal. Qual é a referência principal que eu recomendo para você? Elizabeth Lucas. Leia tudo o que você puder sobre Elizabeth Lucas. Tiago, quem escolhe a referência principal? Na prática, quem escolhe é você. Você escolhe a referência principal. Não dá para estudar logoterapia sem estudar o autor raiz, que é Victor Frankl. Mas a referência principal você escolhe. A recomendação que eu dou para você. Já li muita coisa, muita coisa de logoterapia mesmo. Conheci muitos autores. Li vários e vários pensadores de logoterapia. Tenho obras em vários idiomas aqui dentro dessa prateleira. E agora, o fato é o seguinte. Eu não encontrei uma noção tão clara e prática da logoterapia do que Elizabeth Lucas. Então, mergulhe em Elizabeth Lucas. É a minha sugestão para você. Mas você escolha a sua referência principal. A minha recomendação é Elizabeth Lucas, mas você escolhe o seu. Mas tenha uma referência principal. Que vai ser aquela referência que agora, no início, antes de você ter um caminho seu formado dentro da logoterapia. Antes que você desenvolva isso, porque eu acredito que todo o itinerário que nós trilhamos aqui é para que a gente consiga articular com as nossas experiências e com os nossos outros conhecimentos prévios. Eu sei que o objetivo é que a gente consiga articular tudo isso e realmente implementar a logoterapia de uma forma que se conecta com aquilo que nós somos. Entendeu? Então, eu não sei se você vai usar a logoterapia dentro da sua própria vida pessoal ou se você vai usar dentro de um trabalho que você faz. Para que você consiga fazer isso, no primeiro momento você vai precisar beber da fonte primária, Victor Frankl, e depois uma referência principal para te ajudar nesse início. Antes de você ter a sua própria formulação da logoterapia. Como assim a própria formulação? Sua própria forma de aplicar a logoterapia, o seu próprio problema filosófico que a logoterapia vai ajudar a resolver. E minha terceira recomendação de leitura, pesquisa de ponta. Como assim pesquisa de ponta? Aqui entram estudos. E aqui, gente, olha, eu estou falando de estudos de ponta. E quando eu falo de estudos de ponta, infelizmente a maior parte deles não está traduzido para o português. Mas, quizá, até mesmo para o espanhol. Ainda é difícil, às vezes, você encontrar. Se encontra pesquisa de ponta em espanhol, sim. Mas ainda é mais difícil. Quando você quer descobrir um estudo de ponta, um estudo que não é apenas observacional, um estudo clínico, ensaio clínico, ensaio clínico randomizado, onde que você vai encontrar isso? Você vai encontrar apenas ou praticamente em língua inglesa. O inglês é a língua mais falada do mundo. Enfim, é a língua da ciência hoje. Então, eu recomendo fortemente que você vá também a esses estudos de referência. Hoje, ah, Tiago, mas eu não sei inglês. Hoje está muito mais simples. Hoje você consegue pegar um artigo científico, simplesmente, e ler esse artigo inteiro, simplesmente usando o Google Tradutor. Ah, Tiago, mas não vai sair perfeito. Mas quem disse que é para você traduzir o artigo? Não é para você traduzir, é para você entender ali qual é a informação mais relevante que aquele artigo está trazendo para você. Então, isso dá para fazer com as ferramentas que nós temos hoje em dia. Tá joia? Então, essas daqui são as minhas indicações bibliográficas para você. Eu vou deixar tanto os livros raiz, o livro raiz, quanto os livros da minha principal referência, que é a Elizabeth Lucas, eu vou deixar logo aqui abaixo do vídeo. Tiago, pesquisas de ponta. Sempre que eu for referendar algum autor dentro das próximas aulas, eu vou deixar ali alguns estudos ou alguma indicação de referência bibliográfica para você. Tá joia? No mais é isso. Espero que você realmente aproveite o máximo do conteúdo que eu tenho para poder trazer aqui para você. Não deixe de colocar os seus comentários, deixar as suas dúvidas, porque eu sempre vou acompanhando e essas dúvidas, elas podem virar lá na frente um vídeo de dúvidas que eu vou poder responder para você. Tá bom? Grande, grande abraço e a gente se vê na nossa próxima aula.